Siga no editor para 2024, veja que carta maravilhosa, a Imperatriz, mas aqui tem uma mensagem, saia da zona de conforto, às vezes você fica naquela procrastinação, mas esse ano vai ser o ano de levantar da cadeira, porque é uma carta muito positiva para principalmente a parte financeira, a parte profissional, e a sua pedra para 2024 vai ser citrino, você pode fazer meditações, colocar assim na região do plexo solar, pedindo que o melhor se manifeste, e vai fazer o salmo 93 para pedir abundância ao universo, e faça esse mantra sempre, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abundante, coloque aqui abaixo, eu sou abundante, e o seu banho de ervas para 2024 vai ser alfazema, sempre que puder, toma um banho de alfazema, pode tomar de cabeça, para acalmar, para ter certeza de que o melhor vai se manifestar na sua vida, e se você quer aprender mais, eu ensino aqui no livro, a magia das cartas terapêuticas.